João Leandro é 45, João Leandro é trabalhador, tem coragem e luta de verdade, em sua vida sempre foi o vencedor. João Emprego O desemprego é um problema que afeta a vida de muitas famílias. Por isso, a geração de emprego e renda terá destaque no governo João Leandro. Vamos aumentar a rede de apoio aos empreendedores, para que novos postos de trabalho sejam criados. Sorocaba é uma das melhores cidades do Brasil para se abrir o próprio negócio. Eu fui até o Banco do Povo e lá eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida por todos. Tive bastante assessoria, porque se todos tiveram o incentivo que eu tive, provavelmente muitos vão ter sucesso também. Tereza Cristina começou pequena e agora as coisas já estão melhores. E aí a gente foi crescendo e está, graças a Deus, no que nós estamos. A prefeitura já faz bastante coisa pelo povo, né? Mas eu espero que o João Leandro faça muito mais. Pode deixar comigo, Tereza. Sorocaba faz muito, mas vai fazer ainda mais. João Leandro vai fortalecer as parcerias. Espaço Empreendedor, Empresa Fácil e Banco do Povo. Sorocaba não é um povo empreendedor, um povo trabalhador, ele tem capacidade de aprendizado. Isso daí na realidade é que faz com que os empresários investam no município. Sorocaba ao longo desses últimos anos montou uma estrutura básica para a tração de novos investimentos, não só empresas do Brasil, mas do exterior. Eu conheço o João Leandro e confio no PSDB e na capacidade de ele trazer novos investimentos, novas indústrias com geração de empregos para Sorocaba. Por isso eu voto no PSDB 45 João Leandro. Vamos trabalhar para atrair novos investimentos, aumentando o número de fábricas e de empregos. João Leandro é 45, João Leandro é trabalhador.